Boa tarde pessoal, notícia quente do G1 Chega a 89 o número de mortes Pessoal que está jejuando lá no Quênia Três pessoas foram resgatadas e chegaram ao número de 34 pessoas salvas Pela polícia local Os mortes faziam parte da Igreja Internacional das Boas Novas O fundador da igreja incentivou os seguidores a fazer o jejum total para conhecer Jesus O que vocês acham? Precisa disso para conhecer Jesus? Compartilhe aí com seus amigos que ainda não sabem disso Ou caso algum esteja fazendo também Deixe ele informado das consequências que isso pode causar Veja uma pode Deu-me da sua crença, da sua fé Mas esse tanto de dia, entendeu? Acasulou em 89 mortos, infelizmente O líder da igreja está preso já há mais de 10 dias Mas seus seguidores seguem escondidos, jejuando Segundo a polícia O que vocês acham? Deixem nos comentários aí Me sigam para mais notícias Notícias do Brasil e do mundo Você fique sabendo aqui Novidades E notícias quentes Um abraço e uma ótima tarde a todos Uma ótima terça-feira Uma ótima terça-feira E a próxima terça-feira